Sem dúvida nenhuma está conosco contra toda e qualquer violência que se pratique contra toda e qualquer pessoa, contra toda e qualquer instituição. É um homem que defende a legalidade e está conosco no momento em que nós queremos a preservação do nosso direito de trabalhar. De maneira mais concreta, o que foi que ele prometeu à classe teatral? Segurança e instalação de inquérito, proteção para o nosso trabalho. E agora os teatros de São Paulo voltarão a funcionar normalmente? Normalmente. Inclusive estendemos um convite ao senhor governador para que passe a frequentá-los na medida em que ele encontre algum tempo para isso. E acredito, tenho a certeza de que ele aceitará o convite. E quanto foi o prejuízo causado pela agressão? Não sei porque isso compete exatamente a um levantamento que será feito na ocasião em que o advogado da classe teatral tomar conta da causa e isso será encaminhado evidentemente aos poderes competentes.